Daqui vão sair dois nobres que irão substituir você e você. Eu não posso conhecer a unidade de vocês. Curso de operações especiais nunca serão! O Neto decidiu entrar pro Pop porque ele gostava de guerra. Se eu lutar na guerra contra o tráfico, o cara tem que ser capaz de aguentar tudo. Mas pra fazer isso, eu tinha que pegar o baiano. Corta! Vai sair! Xerife! Seu imposto! Sim, senhor! Tudo tá pronto pra almoçar, xerife? Sim, senhor! Quanto tempo o senhor quer pra almoçar, xerife? Três minutos tá bom, senhor! No Bob, nego dividido não se cria. Xerife! Estou dando direção ao almo! Nossos policiais aprendem a invadir favela de tudo quanto é jeito. O objetivo é manter os vagabundos sob pressão, sem saber por onde a gente vai chegar. Calma, vai olhar antes. Olhou! Fatiou! Passou! Boa, 06! Boa, garoto! É isso aí! Fatiou! Passou! Policial do BOP não entra em favela atirando. Entra com estratégia. Progrid de beco em beco. Pô, tira esse futuro aí! Vai ficar na merda! Torpe tá úmido! Torpe tá úmido! Torpe tá úmido! O nosso curso prepara os policiais pra guerra. E não adianta me dizer que isso é desvio. Enquanto os traficantes tiverem dinheiro pra se armar, a guerra continua. Tava arma! Boa, 06! Oh, Deus! É me atirando pra eu fuzir o trapáculo. Tazeira! O curso do BOP saem de lá acelerado. E o Neto gostava de assim. O conceito de estratégia. Com lutas de patrulha eu não admitia eu. Homem com fara preta entra na favela pra matar. Nunca pra morrer. Quem fosse me substituir tinha que saber disso. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não quer se usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Você vai sair do nosso coração. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Vai ser do bordo. Vai? Entra pra barra. Entra, bufada! A gente vai ver um garoto. A gente vai ver um garoto. A gente vai ver um garoto. Por que Azevedo escolheu um e escolheu outro? O garoto que é maluco então. Por que Azevedo tem pluralidade? Você fala pro coronel que agora você tem um filho. Você é paz. Azevedo tem dois filhos. Azevedo tem dois filhos. Abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa Você não fala mais do meu trabalho nessa casa Você tá entendendo? Queimada nessa porra aqui sou eu E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa Você tá entendendo? Você entendeu? Queimada nessa porra aqui sou eu E você não vai mais ouvir a boca pra falar do meu batalhão